Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bolinha, faço lives de Blazor lá no Twitch e tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo novamente pra vocês o guia da Tempo of Lies. Eu trouxe um guia dessa DG semana passada no canal, porém, logo após eu postar o guia, acabou tendo algumas alterações nas mecânicas da DG e eu vou estar explicando aqui novamente fazendo um novo guia com as mecânicas atualizadas, que aquele lá já não vale mais porque as mecânicas principais da Dungeon não funcionam, então eu preferi estar fazendo um outro vídeo. Bom, esse boss, ele funciona da seguinte forma, ele vai ficar cuspindo venenos em vocês durante toda a sua fase. Vocês devem estar tentando estacar o veneno na mesma área ou próximo de onde você colocou anteriormente, porque quando ele fizer a mecânica onde ele sujar toda a sala, vocês vão precisar ter áreas seguras pra vocês ficarem, que eu vou explicar mais pra frente no vídeo. Quando ele usar o ataque de vento com orbs, vocês devem estar pegando a orb da cor oposta, a cor que está na sua cabeça. Caso vocês não peguem as orbs, ele vai absorver as orbs e vai se bufar ataque. Então, quanto mais orbs ele absorver, maior vai ser o dano que ele vai dar em vocês na explosão. Não adianta o Prist dar escudinho, porque não reduz o dano e nem tanca o dano nenhum. Vocês vão tomar a HK se não pegar as orbs. Em um determinado momento, ele vai colocar marcações de uma orb roxa ou verde na sua cabeça e fazer uma marcação no chão roxa ou verde também. Você deve estar pisando na cor oposta, a cor da sua cabeça, ou você vai tomar muito dano, possivelmente tomando um hit kill. Durante a mecânica dos guerreiros dançarinos, você deve tomar muito cuidado, porque eles dão muito dano. Caso vocês tenham um Prist na PT, vocês podem estar se agrupando debaixo do boss e o Prist usando escudo. Porque pra quem não sabe, quando você tá com escudinho, você não toma nenhum tipo de debuff de veneno. Mesmo que você fique com slow tudo, o dano em si do veneno não é aplicado. Quando ele fizer a mecânica do vento com o puxão, ele vai sujar toda a sala com veneno. E vocês devem estar se separando em grupos de dois e ficar em áreas seguras. Conforme ele for marcando as pessoas, vocês devem estar baitando o veneno e ir se posicionando para a próxima área segura. Isso durante toda a mec. Você também pode estar pulando no veneno quando você for marcado, pra ele jogar um veneno em cima do outro. Você tendo assim uma área segura maior, caso a área segura de vocês esteja curta. Agora eu aprendi a nunca ajudá-te a ajudar, porque eu estou terminando a limpeza, encontrei-me em minhas regressas. Quando ele utilizar a mecânica de orbs sem vento, você deve pegar os orbs opostos à cor na sua cabeça. Caso você não pegue os orbs, ele vai estar simonando vários ADDs que são bem chatinhos de matar. Bom, por esse vídeo então é isso pessoal. Peço desculpa por eu estar fazendo outro vídeo da mesma DG repetindo o conteúdo. Não gostaria de estar fazendo, mas foi necessário. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda, você pode estar deixando nos comentários também. E não esquece de se inscrever, deixar o seu like e mandar pros seus amiguinhos aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.